Por favor, desliguem seus adblocks e atualizem a página. Esse vídeo gera receita e indragoazia agradece. Eita porra, um jacarezão. Ô jacarezão! Jacarezão! E aí galera, dragou aqui na área pra desta vez trazer pra vocês o PVE, o mapa novo. Um mapa que tá escrito errado, mas é assim mesmo. Tentaram, tentaram. Tá pré-seguição mortal, mas tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Gravando dragou. Vamos lá galera, eu vou abrir o mapa aqui, deixar ele aberto pra qualquer um entrar. E vamos ver, andar a jogar com os random mesmo aqui nesse mapa. Vamos lá, mandei um globalzinho pra chamar os jogadores espanholitos ou brasileiros para ajudar-me. Já que o mapa dando dificuldade difícil, dá certo, deve ser bem difícil. Eu tentei ontem fazer a gravação, mas deu pau, velho. Incrivelmente, a galera, foi muito burra. E ninguém sabia como saía da primeira fase. Aí depois eu assisti no vídeo, fui analisando as coisas que eu fiz de errado. E descobriu o que foi que é. E vou começar logo então esse cabaré. Já entrou mais um aqui. E iniciando o cabaré. Este mapa não entrou agora no update do dia 13 de 4 de 2016. E vamos ver como é que vai funcionar ele aqui. E vamos nessa, galera. O agente de Geus está confirmando que alguma coisa aconteceu. Eita, errada desceu os caras. Que resenha. Olha a minha irmã. Minha irmã vermelha. Eu queria esse trade, velho. Vamos lá, o agente de Geus já abriu lá. E... E eu vou quebrar o negócio lá. O agente Geus não explica. Ah, mas acho que tem que matar só. Ah, tá bem. E tinha que quebrar aquilo ali, galera. Esse negócio que está piscando aí. Esse pai dela aí. E a gente sem saber o que era. Que resenha. Ó, tem que atirar lá, ó. Era só isso. Aí passava. Eles abriam aqui. E... E vamos nessa. O botão está atirando da parede, velho. Que bicho está de hack. Olha, o agente Geus também usa teleports. O cara é do mal, velho. O bicho é super agente Geus. Ai, caralho. Ai, caralho. É desse jeito bobo, porra. E aí, caralho. 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 O que é isso? O que é isso? Ah, eu fiquei sem! Não, não passa aqui não Eu esqueci minha granada galera Caralho! O que é isso? Vamos ver o que é isso 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 O que é isso? O que é isso? Esse está bugado Aita é bicho novo Ah não velho PNPC filho da puta Ah não velho Cadê minha arma? LOL! Minha... 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 Oxe velho, minha... Minha Suprema caiu! Como é que pode? Onde é que é aqui? Pronto, travamos de novo. Parece lá em baixo. É, lá em baixo mesmo. Eu acho que eu vou pegar minha arma. Eu acho que eu vou pegar minha arma. Eu acho que isso mesmo. Eu acho que é aqui, pessoal! É aqui, pessoal! É aqui, minha filha... Eu acho que eu vou pegar minha arma. É aqui para quem é que vai ficar... Obrigado. O cara do caralho. O jogo tá amazelado, viu, meu velho? Ah, tá. Pra minha granadazinha. Tá mal. A minha irmã vermelha. É, vai andando bugando. Vá, vai andando bugando. S3-8-2-1-1-1-1. O que é a obscurão? Aparatingam a chão. O temor de lá. O o fute de fogadá, velho. O fute de fogadá. 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 Acha que é aqui mesmo. Quebrou Vamos ver se esse animal vai entrar na frente Animais 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 Esse animal vai entrar quantas vezes na frente Animais Vou salvar o animal, mas tem muito burro. Chegue o fogo! Chegue o fogo! Essa merda não quebra não! É um caralho mesmo, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mexa sua cabeça! Mexa! Reloadando as coisas! Mudando magas! Chegue o fogo! Chegue o fogo! Chegue o fogo! Chegue o fogo! Amém com oitário! Ah meu pai do céu! Não vai dar certo eu ficar com essa arma não! Ela tem muito dano, mas deixa muito lento! Ah! E esse time? Não colabora! Cara, eu morri. O que é isso? Reloading! Cover me! Reloading! Especulo Hussein! Aaaaaaaaaaaaaaaa E um verme aí, velho? O que o que você tem? O que você tem? Não, não, não. Não, não. Caralho Ui, você quer levar um tabocada, eita, que porra é essa, ah, eu vou levar, ah, que porra, velho, o cara explodiu bem em cima, eu morri, é foda, eu morri cinco vezes já, e o time não ajuda, eita, carai, ai, merda, ai, derra aí, morreu, deu, deu o teu caminho aqui, não, ai, ai, obrigado galera, agora se quiser, Pra onde é que tem que ir que eu não vi? Eu não vi, velho. Ok. Veja o objetivo! Veja o objetivo! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?